Olá apostadores do Oscar, olá apostadoras da Oscar, eu sou Otávio Gaes, teu super oito e hoje vamos lá ver as nossas apostas pra esta cerimônia de 2024 que vai acontecer agora no domingo e eu conto com a presença de vocês porque vai rolar live tradicionalmente aqui no canal. Esse ano eu vou estar com o pessoal do Pipocando, a Lully e também o Ale Garcia, a gente vai estar batendo um papo aí das 19h30 até a hora que a cerimônia acabar, comentando tintim por tintim cada coisinha que vai acontecer lá e cada premiação que vai acontecer também, se vai bater ou não com as nossas apostas aqui, vou dizer hoje as minhas e vocês também se quiserem podem deixar aí nos comentários pra gente saber mais ou menos quem são os favoritos de vocês. E como já deu pra perceber, eu hoje tô de semigala, mas eu não larguei a minha camisa tecnológica da Insider pra lembrar vocês de que ainda tá rolando as promoções do mês do consumidor. Chegando lá na loja você vai encontrar promoções por todos os lados e ainda com o meu cupom SUPER815 você vai ter o benefício de mais 15% de desconto. Esse mês não é 12 não, esse mês é 15% de desconto aqui com o meu cupom, cumulativamente com o que você encontrar lá no site. Ou seja, bem dizer, tudo junto pode chegar até 38% de desconto. Quem já conhece a marca tá feito, porque vai poder aproveitar os descontões desse mês pra encher o carrinho com várias outras peças que queria conhecer. E tava lá só esperando uma boa promoção. Sim, porque lá na loja da Insider, além das camisas tecnológicas terem vários modelos, como de manga normal, gola normal e manga longa também, ou gola V, que não desbotam nas lavagens, enxugam rápido, facilitam a transpiração e não precisam passar porque elas desamassam no próprio corpo. Ainda tem meias e roupas de baixo super confortáveis pra homens e mulheres. Tem os bonés e future shorts hidro repelentes, ou seja, eles não retém líquido. Bateu água, repeliu. O que é da hora pra pegar uma piscininha, uma praia, pra um dia de chuva, sei lá, você não sair ensopado por aí, né? E tem várias, várias outras peças masculinas e femininas do PP ao XXGG. Dá uma vasculhada lá no site pelo link na descrição, comentário fixado ou esse QR Code aqui que você vai ver o tanto de coisa boa que tem por lá. E se você ainda não conhece a Insider e tá na dúvida, pode acreditar. São produtos realmente de ótima qualidade e bem duráveis. Muitos comentários aqui nos meus vídeos já podem atestar isso. Olha só pra isso aí, ó. Quantos comentários bacanas. Até porque você já sabe, tecnologia, segurança, conforto, performance e no seu estilo é com Insider. De vez em quando eu vou estar olhando pra cá, mas é porque a minha tela tá aqui, tá? Então vocês já fiquem entendidos aí. A propósito, não vou estar aqui apostando no meu favorito, vou estar apostando em quem eu acho que vai vencer. Eu vou falar também quem eu acho que merecia mais, mas aqui a aposta mesmo vai ser quem eu acho que vai vencer. Beleza? Joia? Vamos começar? É isso. Começando aqui agora por uma categoria que eu acho que é barbada esse ano, que é a categoria de filme internacional. Por que que eu digo isso? Porque a anatomia de uma queda deveria ser o grande favorito dessa categoria. Porém, a França decidiu não enviar ele, como aconteceu aqui no Brasil, no ano de Aquários, que o diretor Kleber Mendonça Filho andou lá fora nos festivais falando mal da política aqui, do que eu acho que era o Temer na época. E aí acabou que a comissão brasileira decidiu não botar ele, mas um pequeno segredo. Uma pena, porque hoje a gente ainda lembra bastante de Aquários, mas um pequeno segredo mesmo. E algo aconteceu esse ano na França com a Justine Trié também, em festivais andou criticando a política da França. Ao que parece, foi isso que aconteceu. E aí a França enviou um outro filme pra apreciação da academia, que foi O Sabor da Paixão, que não foi indicado. Então a gente tem aqui a Zona de Interesse, Sociedade da Neve, Sala dos Professores, Dias Perfeitos e Eu, Capitão. Olha, te falar que esse ano eu gostei muito dos indicados. Esse ano tá muito forte. Teve nenhum que eu achei mais ou menos assim. Todos eu gostei muito, mas eu acredito que o favorito esse ano é o Zona de Interesse, que ele também tá indicado na categoria principal. Então, né, isso já dá um bom indicativo de que a galera tá olhando muito bem. Fora que é um filme que tá sendo muito bem visto internacionalmente. Então minha aposta fica Zona de Interesse, depois seria A Sociedade da Neve, Dias Perfeitos, A Sala dos Professores e Eu, Capitão. Show, vamos pra próxima categoria então. Bom, documentário eu ainda não terminei de ver. E até o dia da cerimônia eu vejo. Mas o que mais tá sendo badalado, mais tá sendo falado por aí, venceu o sindicato dos produtores, o que é um bom indicativo, é o 20 Dias em Mariupu. Então eu vou apostar nele. Filme de... sobre guerra, um filme que tá sendo bem premiado, então... Em animação tem uma disputa bem interessante aqui acontecendo. Eu acho que Elementos, Nimona e Meu Amigo Robô, não tem muita chance. Eu acho que realmente a disputa tá entre Miranha, através do Aranha Verso, e o Menino e a Garça, que é dos Estúdios Ghibli, do Hayao Miyazaki. Ambos foram muito bem recebidos, porém, eu acredito que sempre fico com a sensação de que os estadunidenses vão dar o prêmio pro estadunidense, não vão dar o prêmio pro Japão, assim, de graça. A menos que seja realmente uma obra excepcionalíssima. Que não é o caso do Menino e a Garça, eu vi ontem. Gostei, mas não me apaixonei. Tem muita gente amando, mas não é o meu caso. E só por causa disso, por questão de desempate, eu acredito também que venceu, tá vencendo alguns prêmios assim, de pré-temporada aqui, o Miranha. Então acho que vai dar Miranha, através do Aranha Verso, seguido muito de perto, porque se não der ele, vai dar o Menino e a Garça. Próxima categoria, vamos de efeitos visuais agora. Se eu disse na categoria anterior que o estadunidense da academia não daria um prêmio pro Japão, assim, de graça, eu acho que essa categoria aqui vai pro Japão, sim, viu? O pessoal de efeitos visuais valoriza muito o muito que se faz com um pouco. Então, Godzilla Minus One aqui teve um orçamento muito simplório e conseguiu uma coisa magistral, assim. Em prévias e o que eu vi em campanhas promocionais. Por que que eu digo isso? Porque eu não vi o filme ainda. Tirando os de documentário, esse é o que eu não consegui ver, porque quando ele estreou, eu tava naquela correria de fim de ano aqui no canal. E depois ele saiu do cartaz e ele não tá em mais lugar nenhum, não consigo achar, não consigo ver. Então, eu acho que não vou conseguir ver até a premiação. Mas é a minha aposta. Seguido ali, não tão de perto, mas ainda assim com possibilidade por a resistência. Resistência. Na categoria de som, aí aqui já me pega. Eu reconheço que Oppenheimer tem realmente um som fenomenal, uma zona de interesse. É um filme sem trama, né? É um filme sem história. Então, a narrativa, ela se baseia muito nos elementos, dos recursos que tem a seu dispor pra suprir a falta da história. Que é o quê? A fotografia, mostrando ali. E muito do som. Muito do som. O som é muito importante nesse filme. Aquele zumbido constante, aquela coisa irritante, sabe? Desgastante. E fora que tem o barulho dos gritos, do pessoal. Em momento algum a gente vê pessoas sendo torturadas. A gente fica sabendo através de pequenos detalhes dos diálogos, a pequenas sobras que a gente ouve distante do pessoal gritando, das coisas assim. Da chama, né? Porém tem Oppenheimer aqui nessa categoria que, putz, é o queridinho, é o favorito de muitas coisas aqui. Ah, que dúvida. Resto aqui, Maestro, Missão Impossível, Resistência. São trabalhos de som muito bons, mas tradicionais. Eu quero apostar no Oppenheimer porque eu acho que tem mais chances. Mas eu acho que se tem uma zebra aqui... Não é nem zebra aqui, eu acho que se pode fugir um pouco aqui do padrão, é zona de interesse. Vamos arriscar em uma categoriazinha, né? Uma ou outra a gente tem que arriscar. Então vamos lá. Zona de interesse. Se eu pudesse votar nos dois, votaria nos dois. Apostar nos dois, eu apostaria nos dois. Mas como não posso, eu vou de zona de interesse. Design de produção. Hum... É uma categoria complicada essa aqui. Acho que não tem pra Oppenheimer, Assassino da Lua das Flores e nem Napoleão. Acho que esses três realmente pode tirar. Agora. Pobres Criaturas e Barbie... Putz, grilo, mano. Eu vou de Pobres Criaturas. Sabe por quê? Barbie tem uma referência. Tem um referencial muito grande, que são os brinquedos, né? As bonecas. Então, seguir esse estilo visual, pelo menos você tem um norte. Já Pobres Criaturas, eu acho que parte de um papel vazio. E aí? Como é que vamos conceber esse universo? Como é que vamos conceber esse mundo? E mistura com pinturas, com umas coisas aqui. Os cenários, eles são realmente diferenciados. Tem o quê de fábula com realismo? Acho que por questão de criatividade diferencial e não ter um referencial muito grande. Pobres Criaturas, seguido muito de perto por Barbie. Se não der Pobres Criaturas, vai dar Barbie. Isso é certeza. Maquiagem e cabelo. Olha, Sociedade da Neve, sim. Tem uma maquiagem com cabelo muito bom, que eu destaquei, inclusive, no meu vídeo de crítica. Algo muito difícil de fazer, que é a gradação. Fazer dia após dia as pessoas irem se degradando fisicamente. E você conseguir ver essa escala, assim... Oppenheimer, eu confesso que eu não sei por que tá aqui. Tô esquecido. Deve ter alguma coisa que não tá me vindo à mente agora. Pobres Criaturas, tem o Willian Dafoe ali. Tem cabelo, tem bastante cabelo, né, aqui. Depois que misturou cabelo e maquiagem, ficou um pouco mais confuso pra mim. Só que pensando aqui, o Sindicato dos Maquiadores de Hollywood premiaram Maestro, se não me engano, em duas categorias. Então, tá vindo forte. E o outro que venceu foi o Southburn, que nem tá aqui. Barbie também foi mencionado, mas também não tá aqui. Então, tá. Maestro, Sociedade da Neve, Pobres Criaturas, Golda e Oppenheimer. Se for muito distante disso, vai ser uma vergonha. Mas vem, vem. Figurino, eu acho que essa categoria aqui é barbada, não tem pra ninguém. Apesar de que tem disputa aqui também. Lá no design de produção, tinha disputa entre Pobres Criaturas e Barbie. E eu fiquei com Pobres Criaturas. Aqui eu já acho que é o inverso. Aqui eu acho que realmente os figurinos... Putz, mas entra a mesma lógica. Barbie tem uma referência e Pobres Criaturas veio... Tinha um papel vazio, assim. Tem aquelas coisas pomposas, aquelas... Se a gente for também pelo sindicato, os dois foram premiados, só que em categorias diferentes. Barbie contemporâneo e Pobres Criaturas foi fantasia, sci-fi. Então realmente aqui essa categoria tá bem complicada. Aqui eu vou fazer o trabalho inverso. Aqui eu vou votar em Barbie, seguido por Pobres Criaturas. Até porque Barbie, né, vestido... É uma coisa que tá tudo intrinsecamente interligado. Melhor fotografia, acho que não tem pra ninguém esse ano. Tudo tá indicando que Oppenheimer vai vencer. Venceu BAFTA, venceu o prêmio de sindicato. Então é essa a direção que tá indo. BAFTA é o prêmio da indústria britânica lá. É o Oscar britânico, digamos assim. Oppenheimer aqui em Melhor Fotografia. Se der outro aqui vai ser muita surpresa, mas eu acho que não. Se tiver uma chancezinha assim pra outro, eu apostaria aí no caso Assassino da Lua das Flores. Mas acho que vai ser de Oppenheimer mesmo. Trilha sonora eu confesso que não é muito meu forte não. Mas pegando pela tendência, vendo quem anda vencendo os sindicatos, vendo quem anda vencendo as premiações anteriores. O BAFTA, por exemplo, que é uma premiação que serve muito de indicativo pra cá, porque tem muitos votantes em comunhão, em intercessão com o Oscar. Acredito eu que Oppenheimer vai levar essa daí, seguido por Assassino da Lua das Flores. Aqui nessa categoria a gente tem ainda o Indiana Jones, né? Que é John Williams recebendo sua enésima, abogésima indicação. A gente também já tem muitos prêmios. Acredito que para essa indicação aqui ele é o indicado mais velho a receber uma indicação no Oscar. Não tenho certeza, mas acredito que é um negócio desse. Mas eu acho que essa categoria aqui é Oppenheimer também. Já dá pra ver a tendência, né? De como as coisas estão indo aqui. Acho que Oppenheimer vai seguir bem forte nessa premiação. Queria muito que Assassino da Lua das Flores vencesse mais, mas acho que só vai ter um prêmio. Já já a gente chega lá. Dando um pulinho rápido agora nas categorias de melhores curtas. Curta animação tem uma disputa interessante aqui, que é entre Letter to a Pig e War is Over. Não são meus favoritos. Eu gostei muito de Pacderm. Eu acho que é um curta bem forte, assim. Ele não precisa ser muito evidente, muito claro sobre o que ele tá falando pra deixar uma mensagem forte. O Ninety Five Senses também é um curto bem interessante. Só não curti muito o Hour Uniform, que acho que não comunicou muito, assim. Choveu no molhado, bem dizer. O War is Over é um curta bonitinho, interessante, assim. Que tá crescendo muito. Acho que vai dar War is Over. Aquele tipo de categoria que tudo pode acontecer, né? Já que não tem muita previsão anterior. Então a gente vai muito mais pelas tendências, assim, de como tá indo o movimento. Já documentar em curta-metragem, eu ainda tô terminando. Mas eu acho que um que tem muita chance é o The ABCs of Book Banning. Apesar de que o The Last Repair Shop tem distribuição da Disney, foi? Eu acho que essa categoria aqui vai pro The ABCs of Book Banning. Agora, curta em live action, eu acho que é a mais barbada de todas essas aqui de curtas. Porque tem uma disparidade muito grande. São curtas mais tradicionais aqui. E tem uma super produção no meio. O que é incrível é a história de Henry Sugar, que é um filme de Wes Anderson, daquele seu estilo. É um filme muito gostoso. Ele fez quatro curtas pra Netflix. E esse é o que mais realmente pegou e tanto que foi indicado. Tá dominando tudo, né? Tá dominando as atenções. O Wes Anderson tem oito indicações no Peladão Reluzente. E até agora não venceu. Então seria uma boa oportunidade da academia finalmente dar um prêmio pra ele. Eu acho que ele vai levar. Eu acho que essa aqui é marbadíssima. Não tem pra ninguém. Melhor montagem, acho que é barbada aqui. Acho que Oppenheimer vai levar, assim, fácil, fácil. Até porque ela é um indicativo forte pra categoria de melhor filme. Então eu já tô entregando aqui o que vai acontecer. Venceu BAFTA, o que é um indicativo positivo. Já que há uma interseção muito grande entre votantes do BAFTA e do Oscar. Melhor canção. Olha, confesso que eu não parei pra ouvir as canções. Mas vendo pela tendência, eu acho que a Barbie deve levar, né? Tem duas canções da Barbie aqui. Pode ser que acabem dividindo as votações. E acabe uma terceira conseguindo. Mas acho que não vai acontecer, não. Então acho que tá entre as duas canções da Barbie. Vou votar na What I Was I Made For, de Barbie. Seguida de perto por I'm Just Can. E agora chegando nas categorias ditas principais. Eu acho que aqui em Melhor Atriz, tem uma disputa bem interessante aqui acontecendo, tá? Entre Lily Gladstone e Emma Stone. Stone, Stone. O prêmio vai ser pra uma delas. Eu acho que Sandra Huller tinha boa chance. Porque ela tá em dois filmes esse ano. Aqui ela tá na Anatomia de uma Queda. E tá em Zona de Interesse. Ela tá indicada por Anatomia de uma Queda. Por isso, né? Olha só essa atriz estrangeira e tal. Aqui em dois filmes aparecendo. Poderia ser o ano dela. Poderia. A interpretação dela é maravilhosa. A interpretação de todas aqui. A minha menos favorita aqui é a Carrie Mulligan. Por causa do filme que não me cativou muito. Mas a Annette Bening também seria um prêmio muito bem dado. Mas, seguindo pelas tendências, outras premiações, tá entre a Lily Gladstone e Emma Stone. Qual é a disputa? Emma Stone venceu o BAFTA. Lily Gladstone venceu o prêmio do Sindicato dos Atores. Qual é o maior indicativo? Ambos têm interseção. Mas, o que mais tem interseção é o do Sindicato dos Atores. Porque a maioria dos votantes do Oscar são atores e votam no SAG. Mas isso por si só não seria o suficiente. Já teve ano de bater o BAFTA e não dar o do SAG. Mas é que o dia da votação coincidiu muito, propiciamente, quando saiu o resultado do SAG. Então, isso pode ter influenciado. Sabe? Aquela coisa que vai se retroalimentando. Então, acho aqui que essa votação do SAG não apenas sirva de indicativo, como sirva para tirar dúvida de quem estava em cima do Muros. Lily Gladstone deve vencer a categoria de melhor atriz. Se não vencer, aí é de Emma Stone e ninguém tasca. Mas, se eu não me engano, a Emma Stone já tem em Mosca. Então, seria um prêmio aqui muito bem dado para Lily Gladstone, até prevendo aqui o que os votantes poderiam pensar, né? Dessa coisa da representatividade da nativa americana. Lily Gladstone é minha aposta, seguida ali de perto por Emma Stone. Agora, tô total barbada. Ninguém tasca nesse prêmio aqui do Kylian Murphy. O Paul Giamatti, ultimamente, ele vem crescendo bastante. Vem demonstrando que tem chance. Mas, eu acho que essa categoria aqui, desde lá, quando estreou o Oppenheimer, a galera já vinha falando, Ih, esse é o ano do Kylian Murphy, hein? Porque, putz, o cara tá sempre aí, mas nunca consegue se destacar, chamar atenção desse jeito, assim, pra ser premiado. Ele não gosta de muita exposição, mas tá seguindo campanha de Oscar, de participando de entrevistas, participando de programas. Tá fazendo DVDzinho de casa, mesmo não sendo muito interessado nesse tipo de coisa. Acho eu que uma disputa muito bonita aqui seria se o Leonardo DiCaprio tivesse aqui na disputa por Assassinos da Lua das Flores. Mas, não foi indicado, o que eu acho uma tremenda do Injustiça. Pra mim, poderia fácil cair o Bradley Cooper aqui. Não que eu desgoste do trabalho dele, eu gosto, mas acho que tá aquém do trabalho do DiCaprio lá no Lua das Flores. Enfim, mas como o DiCaprio não tá aqui, Kylian Murphy deve vencer essa categoria. Seguido, não de perto, mas à vista pro Paul Giamatti. Atriz coadjuvante, bom, aqui é mais uma barbada. Da Vin, Joy Randolph é a favoritíssima. Tem vencido o Sindicato, venceu o BAFTA. É ela o nome do negócio aqui. Talvez aqui houvesse um pensamento de que Ah, Emily Blunt tá aí sempre, até agora não vencer e tal, mas acho que não. Esse ainda não é o ano dela, não. Gostei muito do trabalho da Judy Foster, da Daniela Brooks também. A América Ferreira eu não teria indicado, não. Então esse aqui, eu acho que é quase certo, vai dar a Da Vin e Joy Randolph por Os Rejeitados. Trabalho excepcional dela, tem oscilações muito claras que dá pra perceber realmente a interpretação dela de forma muito evidente. Todo mundo bate o olho dela, não, essa mulher realmente tá interpretando maravilhosamente bem. É um papel complicado, né, porque é uma mulher em luto, mas o filme não é sobre ela em luto, mas ao mesmo tempo ela contribui pro todo ali, pro que o filme tá dizendo, sem deixar de lado o que a personagem tá sentindo. Ela incrementa bem essa sua persona na narrativa. Então, acho que é dela e ninguém tasca. E ator coadjuvante, eu acho que tá muito certo pro Robert Downey Jr. vencer também por Oppenheim, né. O trabalho dele que também meio que vai se construindo, meio que as escondidas ali, enquanto o filme tá focando em outra coisa, de vez em quando dá uma atenção a esse personagem e ele consegue incrementar também, a partir da sua ótica, é o personagem que também puxa um epílogo. E fora que Hollywood adora uma história de redenção, né. É aquele ator que emergiu, assim, aí de repente ele tem a queda, e depois ele volta com tudo, entra na Marvel, brilha, explode, vem pra esse filme aqui. Essa aqui é a terceira indicação dele, ele, né, finalmente ganharia o prêmiozinho dele aí. Finalmente ganharia não, ele vai ganhar. Pode apostar. Até porque, venceu o BAFTA, venceu o SAG. Então, né, tudo tá se encaminhando. Seguido ali também a vista do Ryan Gosling, que não deve vencer, mas eu acho que, se der uma louca assim, acho que a segunda chance seria dele aqui. Essa categoria tá bem interessante, eu acho que qualquer um que vencesse, estaria bem representado, mas não vai ser feio, não, o Downey Jr. vencer esse prêmio aqui. Vai ser bacana. Roteiro adaptado, tem coisa interessante acontecendo aqui, tá, gente? Porque favorito da noite, pra muitos prêmios, é o Oppenheimer. E eu acredito aqui que tem boa chance de levar roteiro adaptado. Porém, eu acho que essa é uma categoria em que a academia gosta de, de vez em quando, dar uma diversificada. Só quando realmente não é uma coisa muito evidente, muito clara, a academia gosta de dar uma diversificada aqui, pra contemplar uns outros trabalhos criativos, outros autores que estão surgindo aqui. É curioso porque esse ano a gente não tem a referência do sindicato dos roteiristas, porque o prêmio deles vai ser depois do Oscar. É bacana isso, porque dá uma incógnita pro que que vai acontecer. American Fiction, como venceu o BAFTA, então vem com boas chances aqui. Muita gente tava pensando se não poderia ir pra Barbie esse prêmio. Pode ser, até porque a Greta Gerwig não tá indicada em direção, e aqui o roteiro também é dela. Então poderia meio que ser esse prêmio de consolação aqui por não terem lembrado dela em direção. Mas acho que não vai rolar, não. Então minha aposta pra roteiro original vai pra American Fiction, ou ficção americana. Já roteiro original, também aqui é isso. Prêmios de roteiro, a academia gosta de dar uma variada um pouco mais. E como aqui não tem outros dos grandes que estão disputando esse ano, sobra um pouco pra categoria realmente conseguir dar uma variada. Acho que a disputa aqui, tá, Anatomia de uma Queda ou Os Rejeitados. Os Rejeitados, ele tem um roteiro mais tradicional. Anatomia de uma Queda é um filme que ele trabalha tão bem os diálogos pra deixar as possibilidades abertas pra que a gente participe também da dedução, da investigação que tá acontecendo, do aconteceu, não aconteceu, foi a culpa dela, não foi, Anatomia de uma Queda. Até pra poder compensar o fato dele não tá em filme internacional, onde ele deveria vencer, fato, assim, ele vai pra categoria principal, não deve vencer lá. Então, acho que Anatomia de uma Queda deve levar aqui. Bom, e agora a gente chega nas duas principais, que é, não vou fazer segredinho não, gente. A melhor direção deve levar o Christopher Nolan por Oppenheimer. É o filme, né, que badalou o ano junto com Barbie. Barbie não tá aqui, então não tem essa disputa, mas mesmo assim, se tivesse, acho que não teria muita chance. É um filme que ele conseguiu se sustentar lá da, que, metade do ano, até agora, com muita força. Vieram outros, assim, que chamaram atenção, que se destacaram, e mesmo assim, não conseguiram tirar essa aura em torno de Oppenheimer, que continua sendo falado. Teve a campanha no cinema, bateu uma bilheteria absurdamente grande pra um filme de drama, é uma coisa, né, espetacular. Tá chegando no streaming agora também, tá bombando pra caramba, tá sempre na boca da galera. Muita gente deve assistir essa premiação pra ver o Oppenheimer sendo premiado, então, Christopher Nolan deve levar. Ele que agora com Oppenheimer já soma oito indicações, né, incluindo filme, roteiro, direção. Então, acho que esse é o ano dele, ninguém tasca, e por isso, o melhor filme deve levar também Oppenheimer. Acho que as chances estão todas voltadas a ele aqui, eu acho que é isso, como eu já falei, eu acho que é o ano de Oppenheimer. Oppenheimer, Barbie, né, vai ser sempre lembrado pelo Barbie e Heimer, mas na questão de premiação, Barbie, eu acho que fica mais ali puxado pro entretenimento, que deu certo, e repercutiu bem nas premiações. Porém, o Oppenheimer, eu acho que é o filme que vai se marcar as grandes premiações, já vem fazendo isso, venceu o BAFTA, venceu o prêmio do Sindicato dos Produtores, venceu como melhor elenco, se eu não me engano, no SAG. O prêmio de melhor elenco no SAG meio que representa pros atores a questão do melhor filme. É Oppenheimer, aqui ninguém tasca. Meu favorito esse ano, Assassinos da Lua das Flores. Votaria também no Martin Scorsese como melhor diretor, mas, enfim, esse ano é o ano de Oppenheimer vencer as coisas tudo, mesmo e vai levar. Mas esse ano é um ano muito interessante, gente. Esse ano, todos os indicados a melhor filme, com exceção de O Maestro, são muito bons, assim, recomendaria facilmente pra qualquer um. E vai vencer com certo mérito, sim, o Oppenheimer, que é um filme que eu gosto muito, não é o meu favorito, mais paciência. Lembrando que neste mês em especial, é o mês do consumidor na Insider e tá com promoções absurdas, fora que com o meu cupom de 15% esse mês, nem 12% não, é 15% de desconto acima do que você encontrar lá no site. Beleza? Só pegar aqui o meu cupom ou no link na descrição, comentário fixado ou nesse QR Code aqui pra curtir aí e comprar tudo que você quiser, seu carrinho inteiro vai sair com os descontos que tem lá, mais 15% de desconto. Já é? Maravilha. E domingo temos um encontro marcado aqui no canal live do Oscar a partir das 19h30. Vou estar com a galera bacana aí do Pipocando a Lully e o Alegacia pra gente comentar tudo sobre este Oscar que tá bem da hora, tem filme muito bom, acho que tem tudo pra galera voltar a ter o interesse na premiação, vamos ver o que é que vai acontecer. Já é, gente, a gente se vê lá domingo-feira. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e até domingo. Tchau!